Daí apareceu essa quest aqui pra você, onde precisa pescar 8 peixes pra concluir essa missão. E você não faz ideia de como pescar em Throne and Liberty. Bom, fica tranquilo, pra sua sorte, eu estou aqui e vou te mostrar tudo sobre a pesca aqui do jogo e como você pode fazer isso de forma rápida e eficiente. E aí, quer saber mais? Então bora lá! Eu sou o Dan, e você está assistindo um vídeo de tutorialbio. Bom, primeiro de tudo, pra você pescar aqui em Throne and Liberty, você precisa de uma vara de pesca de bambu. Essa vara de pesca você pode adquirir de duas maneiras. A primeira delas é, apertando a tecla J, a gente abre todas as nossas quests do jogo. Aqui no capítulo 3, você vai ter essa quest aqui, que vai te dar como recompensa a vara de pesca de bambu. Ao finalizar ela, você recebe essa recompensa e a vara de pesca já vai pro seu inventário. Caso você não goste de fazer quests, ou ainda não tenha completado todo o capítulo 3 até chegar nessa quest, fica tranquilo. A gente pode adquirir a vara de pesca comprando no mercador. Se eu clicar aqui no ícone da vara de pesca e clicar nesse botão de informações, nós podemos ver que aqui na aba comerciante, temos três deles que comercializam essa vara de pesca. Então temos o comerciante de moedas de contrato em Castleton, temos o mesmo comerciante no castelo da Petriarda e temos o mesmo comerciante na aldeia de Vienta. Clicando em cima de qualquer um deles, você vai ver diretamente onde fica esse lugar no mapa. O comerciante é representado por este ícone. Ao apertar a tecla F para interagir com o comerciante, você já pode ver todos os itens que ele comercializa, inclusive a vara de pesca, que está aqui. Pode ser comprada por 300 moedas de prata, que é a moeda de contrato. Ao lado do comerciante de moedas, temos o gerente de contratos. Se você interagir com ele, temos todos os contratos que podemos fazer com esse comerciante. E quando você escolhe um contrato, ele mostra aqui para você quantas moedas você vai receber. Então, por exemplo, se eu selecionar esse contrato, eu vou receber 28 moedas, além de todos esses itens. E nesse caso aqui, eu preciso coletar pétalas desse monstro aqui. Se eu clicar nele, eu vou ver ele aqui e aonde ele fica. E preciso coletar bolsas de viajante. Essa bolsa de viajante vai aparecer quando você aceitar essa missão. E vai ser provavelmente na mesma zona da Flor do Deserto. Ao aceitar o contrato, ele provavelmente vai aparecer para você aqui na direita. Caso ele não apareça, você aperta a tecla M. Você vem aqui no Contratos da Resistência. E você pode ver todos os contratos que você aceitou. Se você clicar nesse ícone aqui da estrelinha, ele vai sumir dali. Se você apertar ele de novo, ele volta para cá. E ao completar esse contrato, você já recebe automaticamente as moedas e todas as recompensas que mostra naquele contrato. Bom, quando você conseguir 300 moedas de contrato, você consegue adquirir a vara de pesca de bambu. Minha dica é, faça a quest que é muito mais fácil de você conseguir essa vara. Depois que você tiver ela no seu inventário, você vai apertar a tecla P. E vai equipar a vara de pesca aqui no slot dela. Mesmo com a vara equipada, não conseguiríamos pescar, pois nós precisamos de isca. E como que a gente consegue essa isca? Se liga aqui. O jeito mais fácil de você adquirir iscas aqui em Tronium Liberty é falando com a mesma comerciante que você pegou a vara de pesca. Aqui vamos ter o baú de isca de pesca. Ele vem 50 unidades e custa apenas 20 moedas de contrato, que é essa moeda de prata. E você tem um limite de apenas 1 baú por dia. Depois que você comprou o baú, é só clicar com o botão direito nele no seu inventário. E vai aparecer 50 iscas pastosas. Confirme ele e pronto, você já tem as iscas no seu inventário. Agora você pode apertar a tecla P e aqui embaixo em Pesca, você pode arrastar a isca no slot dela. Feito isso, já está tudo pronto para pescar. Mas calma, não sai do vídeo ainda, porque ainda tem um esquema na pesca para você conseguir pegar o peixe muito mais rápido e com muito mais facilidade. Bom, agora nós precisamos achar um lugar que tenha água e obviamente que tenha peixes. No meu caso, como eu estou na aldeia de Vienta, o lugar mais próximo que tem peixes é aqui no porto de Vienta. Pode ser em toda a costa aqui, não tem problema, mas eu vou nesse lugar que é um lugar mais tranquilo e mais seguro para a gente pescar. Eu posso clicar com o botão direito aqui e marcar um ponto pessoal. Assim fica mais fácil para eu encontrar na localização. Muito bem, chegamos aqui no porto, agora é só apertar Ctrl F, ele vai puxar a vara de pesca, vai ficar um marcador na água e é só apertar o F para lançar a linha. Quando o peixe morder a sua isca, você precisa apertar a tecla Q. E aí você tem dois botões de ação, para a esquerda e para a direita, o A e o D. Uma coisa que você precisa fazer primeiro é controlar essa barra para ela não esgotar e nem ficar totalmente cheia. Ou seja, você precisa ficar apertando para equilibrar essa barra. Mas para você pegar o peixe, você precisa fazer com que a barra vermelha do peixe vá até o final. E para conseguir fazer isso é bem simples. Toda vez que você apertar para um lado ou para o outro, a barra do peixe vai descer. Quando ela parar de descer, significa que você tem que apertar para o outro lado. Ou seja, se eu estou apertando para a esquerda e a barra parou de descer, eu aperto para a direita até que ela pare de descer. Feito isso, você vai conseguir pescar muito mais fácil e vai conseguir completar a sua quest. Bom, só para complementar e fechar aqui o vídeo, não temos necessariamente somente essa isca pastosa. Nós podemos também adquirir outras iscas que dropam de mobs que a gente encontra pelo mundo. No caso, eu tenho essa isca de camarão. Se eu clicar nela aqui com o botão esquerdo e vir em informações, eu posso ver que eu só consigo ela na caçada e através desses mobs aqui. Ou seja, a lagosta eremita, a mega lagosta, o baustácio, o caranguejo pedra grande, o caranguejo marinho, o caranguejo eremita e o baustácio de ferro. Todas essas criaturas dropam a isca de camarão. Se eu clicar em cima dela, eu consigo ver aonde ela fica e qual que é esse monstro. Se a gente descer a barra aqui embaixo, podemos ver que ele dropa a isca de camarão. Então, não preciso necessariamente comprar a isca pastosa. Eu posso sim adquirir essa isca matando alguns mobs. Bom, é facinho pescar aqui, né? Agora eu tenho certeza que você vai conseguir completar a sua quest. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou responder com o maior prazer. Não esquece de deixar o seu like se esse vídeo te ajudou. E não esquece de se inscrever no canal caso você queira receber mais dicas de Throne & Liberty. Ficamos por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e valeu!